Oi gente, eu sou a Isana Guilherme, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Agora chega de falar e vamos para a produção do nosso vídeo. Bom gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um planner diário. Planner aqui no nosso canal é sempre sucesso, nas nossas vendas também. O pessoal gosta muito de planner. E ele tem aí pra vocês três miolos, tá? São três cores de miolo, tenho o lilás, o azul e eu tenho o rosa também. E são três opções de capa. Essa daqui, que é uma gracinha. Essa daqui. E essa outra que nós vamos fazer. Um deles é totalmente grátis pra vocês, tá? O link tá na descrição. E também na descrição tem o link de compra da nossa loja, tá? Que você encontra os três modelinhos de miolo e de capa pra você poder fazer. E é importante que assim, quando você for receber o seu arquivo, pra você que vai fazer a impressão aí no PDF, deixa eu mostrar aqui. Vai assim, ó. Você vai imprimir aí cerca de 34 páginas pra fazer aí pouco mais que 100, né? Pra fazer 100 páginas, 100 folhinhas de cada um. E pra cortar não tem segredo. Você vai com a ajuda de um estilete, vai cortar aqui na ordem das linhas. Eu deixei a primeira parte com linhas e a segunda sem. Então, o que que você pode fazer? Você pode imprimir a primeira página com linha pra ser a sua referência de corte. E as demais sem corte. Porque aí, quando você for cortar aqui, você pode unir as páginas. E às vezes acontece de a régua sair um pouquinho, não ficar tão certinho. Então, você tendo a página de baixo sem a referência, sem a linha, nunca que vai ficar marcado. Tá? Você vai cortar aqui, ó. Vou cortar torto aqui de propósito. Aqui eu cortei um pouquinho fora da linha. Aqui, ó, tem a linha. Tá vendo? Ficou marcado. Se eu tivesse com todas as páginas com a marcação, as de trás também ficaria. Mas, sem ela ter, não vai acontecer esse problema, entendeu? Então, você vai ter a primeira página com a linha referência de corte. E as demais não. É só cortar em volta aí da nossa linha. E quem tem guilhotina pode fazer aí direto sem as linhas. Então, aqui eu vou pular essa parte, não tem segredo. Eu já tenho aqui a minha parte cortadinha, refilada, só pra gente colar. Tem a capa. A capa eu vou laminar aqui. No caso, eu vou usar o contact transparente. Você pode fazer com brau PP, se você tiver laminadora. Essa aqui é a contra capa, né? No caso, a guarda. As medidas, eu usei aqui, ó, 17 cm de altura. 9,5 cm no comprimento. E o papelão que eu tô usando é 1,4. E aqui é a lombadinha, 1 cm. Todos os materiais que eu utilizo pra produção desse vídeo, eu deixo também na descrição pra vocês terem acesso aí onde eu comprei. E o link pra baixar e o link pra comprar também na descrição. Então, chega de falar. Vamos pra nossa produção. Tchau. 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 Tchau.